Salve Maria Santíssima! Sejam todos bem-vindos ao canal A Verdade Católica! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas de Paris, inclusive nós já temos vídeos aqui no nosso canal falando sobre as Olimpíadas, mas no vídeo de hoje nós queremos falar em específico sobre a questão das prisões que ocorreram lá em Paris. Isto mesmo, sete pessoas são presas por pedir fim de ataques ao cristianismo. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, queremos pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, e se torne um membro também no nosso canal. A você que já é inscrito no nosso canal, também pode se tornar um membro e também pode deixar o seu like e o seu comentário aqui para nós. E sete pessoas então foram presas em Paris, na França, onde está ocorrendo a sede das Olimpíadas de 2024, simplesmente por circular em um ônibus que exigia o fim dos ataques contra os cristãos. A ação é uma forma de protesto contra a paródia blasfema da última ceia que fez parte da abertura das Olimpíadas de Paris 2024. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário o link para que vocês possam assistir esse vídeo, onde nós falamos sobre a abertura das Olimpíadas de 2024 de Paris, que traz então essa paródia, a última ceia. No ônibus também é divulgado um site que reúne 384 mil assinaturas em protesto ao Comitê Olímpico Internacional em defesa dos direitos dos cristãos. Segundo a Organização Internacional de Direitos Humanos, o veículo rotulado como Pare os ataques aos cristãos, foi interceptado por agentes da polícia francesa sob a mira de uma arma. Vejam bem, olha só o absurdo, um ônibus que então circulava pela cidade e que tinha escrito no ônibus ali, a frase Pare os ataques aos cristãos, ele foi interceptado pelos agentes da polícia francesa e, pasmem, meus irmãos e minhas irmãs, sob a mira de uma arma. Os seis membros, e mais um motorista do ônibus, então foram transferidos de uma delegacia para outra, sendo inclusive tratados de maneira humilhante e privados de comunicação com o exterior, como diz o comunicado da organização. O ônibus foi, então diz que foi aberto o processo contra os detidos, né, que estavam no ônibus, mas, inclusive, quase 24 horas depois, foi informada de que, eles foram informados de que não seriam apresentadas acusações contra eles, depois de tudo isso que eles passaram, então, simplesmente por estar circulando em forma de protesto, né, pela cidade de Paris, com um ônibus onde dizia Pare os ataques aos cristãos. E essa detenção é algo extremamente grave e representa, inclusive, um novo ataque à liberdade religiosa e também aos cristãos católicos, como aconteceu na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Um dos organizadores, o presidente organizador, então, o espanhol Ignacio, anunciou que vai entrar com uma ação contra o presidente da França, Emmanuel Macron, também contra a Procuradoria Geral do país e contra a Gendarmeria. Ele denuncia que os governos, então, estão se tornando cada vez mais totalitários e que os membros de sua organização sofreram, revela a ele, então, simplesmente por estar circulando a cidade com ônibus, né, e com símbolos cristãos. Os Jogos Olímpicos de Paris serão lembrados por sua constante ofensa ao cristianismo e à fé católica, aos valores fundadores da Europa e do Ocidente, disse, então, Ignacio, este espanhol que é um dos presidentes e organizadores desta manifestação. E nós queremos, mais uma vez, rezar aqui pela França, pela Europa como um todo, pela conversão dos pecadores, porque estamos vivendo tempos difíceis e cada vez mais difíceis. Então, queremos rezar, nos unir em oração a todos os cristãos católicos espalhados pelo mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores, pela unidade da igreja e, principalmente, pela Europa, pela França, pela sua conversão. Rezemos uma ave maria pedindo a Nossa Senhora de Lourdes, que, inclusive, Nossa Senhora de Lourdes apareceu na França, numa gruta. Rezemos pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes pela França e para que se converta ao Nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam no vídeo de hoje. Lembrando a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e deixe seu comentário. A você que nos acompanha diariamente também, deixe seu like e o seu comentário aqui para nós. Obrigado a todos e salve Maria Santíssima! Obrigado a todos e salve Maria Santíssima!